Fala aí galerinha, tudo beleza? Tudo na paz? Day aqui na área, retornando com o nosso Strange Brigade E agora vai rolar aí a parte 2 então do mapa túneis de Uadjet Não sei falar esse nome, sim bora Tem pra todos os lados? Tem Aquele baúzinho de 500 aqui Ah, não gosto dessa arma, não quero É ruim mesmo? Não gostei muito dela não, achei ela lenta Vamos ver Eu vou usar só pela conquista Vai queimar outro Opa Gostou dela? Por que que as caras estão explodindo? A sua arma veio com munição explodível É, ela fica na cara, ela fica nele e explode nele Olha lá, ó, tá vendo, ó Uhum Peguei o sniper de novo, cara Opa, morri Não, não morri não Quase, quase, quase Vou morrer agora Você tá sem vida? Não Então, você tem que usar a vida Tá belezinha, tá belezinha, tá controlada agora Eu não posso ficar quieto no lugar Eu não posso ficar quieto no lugar Ah, aqui tem uma garrafa Eu economizo vida aqui, porque é pouco, né, que vem Eu acho que vem pouco Mais seis tiros Ai, 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 ai Mais seis tiros Por isso que você tá doido Eu tô tendo que lidar com esse bichão Nem vi que ele tava aí Matei Boa Nem vi que esse grandão tava no jogo É, ele tava lá naquele barranco lá em cima Vou pegar outra arma aqui, peraí Aê, tá na mão Aquele metralhador azul Deixa eu ver o que vai vir pra mim Ah, bosta Não veio coisa boa? Não, se bem que Aqui, ó Vem a shotgun Mas Aqui, ó, ideia Você viu isso aqui? Hum Vi Onde você tava indo ali dentro? Aqui, ó Tem um puzzle aqui, ó Na verdade Não, tem a sequência Aqui, ó Aí é sequência O puzzle, eu não sei onde ele tá Tá, mas eu vou anotar e vou descobrir Aqui, ó Peraí Não, você vai anotar? Eu não tô nem aí, não Tô mais afim de seguir Pera Pra não ficar muito gigante Fica aí dando mole que eu vou catar no moeda Peguei um machado de não sei o que Pronto Já tem a sequência já Agora se achar o puzzle Eu faço ele Vamos achar aí Aqui, onde eu tô Só tem uma descida Você tá fazendo o caminho de volta Voltando aí É, eu tô procurando Ver se eu acho uma porta secreta Que tem um puzzle Agora é lá embaixo, né? Não Por aí? Ah, não sei, César Ou não Aqui é o objetivo Aqui onde eu estou É o objetivo Como é que você chegou aí? Aqui, ó Entrei nesses lugares Só que aqui embaixo Ah, aqui, ó Eu achei Aqui embaixo também tem Ah, não Aqui é o retorno Cara, aqui, ó Vamos fazer aqui agora, ó Quer ver? O puzzle é aqui, ó Achei Como é que nosso herói Solve-se uma coisa? Ué, você errou Ué? Perdeu uma chance Não, peraí Onde que você viu as paradas? Pra eu ir lá e olhar Eu vou pegar essa summon Errou de novo Ah, não Peraí É uma carinha Um chapéuzinho A carinha com a coroa É, chapéuzinho e coroa Tá, e agora? Agora que ele É um negócio com umas ondinhas Não, tem umas ondinhas É o pão com ketchup Isso A coroa de novo Pão com ketchup Coroa de novo Coelho É tão simples Isso que você notou, né? É Eu não vou nem ficar perto aí Ah, aqui Morri, não acredito Aí, ó Tô aqui, ó Ah, não Não, isso aí não Você tá na puta que pariu, César Você tá longe Ixi, eu vou morrer ali Eu desanimo Desanimo nada Eu vou abrir tudo Vou catar tudo Só pra não perder a graça Ah, não No melhor estilo Você tá do outro lado do jogo, cara Você tá no caminho que a gente tem que seguir mesmo pra concluir Quer ver? Olha Onde você tá? Nossa senhora Dois mil anos depois Parece que alguém precisa de ajuda Você tá do outro lado No objetivo Mas é, eu vou ter que ver como é que é o mapa Senão Ah, nem deu pra ver o mapa? Perdi tudo Aí você tá voltando Perdi tudo Tem que vir pra cá Você deu mole, perdeu o playboy Ah, não Esse mapa eu vou ter que jogar Ó, o gatinho O teu gatinho Muito, muito De leve ele ali Ele ali ali Em cima do Negócio aí Vai, César Vai você na frente Quero ver você morrer Passei direto Boa Agora é minha vez de tentar Desce, sobe Boa Desce Sobe Boa E agora? Tem um vaso aí Não pula pra baixo não Já pulei É, mas tinha um vaso ali Ó, eu atirei lá atrás E tem um baú lá Cuidado, César É, pois é Você cativou a armadilha? Olha Sandália de não sei o que Aí, contou pra você então? Ah, que bom Não, o meu Você pegou o que? O sandália de não sei o que Ah, então pegou os dois Sai, sai, sai Eu vou morrer Já morri também Corre, César Corre, César Corre Sai daí Onde é que você tá? Calma, eu vou renascer Aí, ó Tô pedindo ajuda aí Nossa, é ruim demais A gente ativou uma armadilha ali Não, não Sai daí Sai daí Agora é aqui Agora é aqui Com todo o estilo do mundo Nossa, isso aqui vai ser difícil Passei Cagão Eu sou foda Esqueceu Passei também Não sou cagona não Mas passei O tamanho desse mapa, bicho Aqui tem a escada pra direita E tem essa aí pra esquerda Mas é o mesmo ponto, né Ah não, essa aqui Ela tá bloqueada Ah não Ah não, é igual Não tá bloqueada não Tem um puzzle aqui Ativar o negócio Vamos embora Deixa eu só ver isso aqui Ah, tem uma garrafa aqui Vem aí Aqui, ó O laser aqui, ó Tem um aí E tem um aqui, ó É aqui, ó Agora Aí Talvez ali Não Olha nesse bar Aí Não dá Tem uma estrutura Essa Enfeite na frente Não tá deixando Então é aí Tem um enfeite Aqui na frente Então É aqui agora Vem cá Eu vou pisar Deixa eu ver Não desbloqueou Desbloqueou Ali, ó Desbloqueou ali Pisa ali, César Onde tá Onde tá iluminado E atira Aí, onde tá iluminado Aqui, aqui, aqui Volta, volta Aí, no chão, no chão, no chão No chão Aonde? Vê Apareceu algum lugar Pra você atirar Já, já atirei Já, já desbloqueou Aí Agora é hora de usar Um peixe Aqui Nesse daí Não dá Tem que ficar no desbloqueou Então, lá em cima Lá em cima Aí, aí mesmo Aí Perfeito Eu vou lá agora Vai Se tiver que desbloquear alguma coisa Não Sei não Mostrei uma armadilha Brabo aqui, ó Tô morrendo 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 Cuidado, César Deixa sua unha Eu acho que vai ter que ir dois Tá vendo aquele negócio ali Que tem que ficar em cima Pronto, eu tô em cima Mas ativou o quê? Eu não tô vendo nada não Não Aqui, ó Eu tenho que mirar Agora eu vou mirar lá Vou morar lá Aqui do meio, ó É o último Você já tá nele Aê, conquistar Abreu, né? Abreu Eu tenho que escapar daqui ainda Pera aí Vem com cuidado Porque tá sem cura aqui Não tô vendo lugar nenhum Ai, ai, ai Fudeu Vou morrer, vou morrer Vem devagar Não, não tem jeito de sair daqui não Eu já tô morto já Ah, pera aí Eu não tô vendo cura aqui Não, eu quero ver se dá pra atirar em algum lugar, entendeu? Pra desarmar ela Então, quando você ficou em pé aí Faz um barulhinho E abre alguma coisa pra você atirar Você não achou, não? Não Deu 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 Tem cura não, né? Eu não achei não Achei um gato aqui só Aonde tá? Aqui, não atirei nele ainda não Vem cá Aqui em cima Em cima da cabeça da serpente Viu? Ah, vi Legal Eu não achei cura Ah, a gente perdeu um vaso que eu vi ele lá atrás Deixa eu ver se dá pra descer aqui Não dá pra descer É, Cesar tá sem cura Aqui vai ter com certeza Tem que ter Olha a quantidade de inimigo que a gente vai ter que enfrentar aqui Vamos procurar Tem Esquenta não Munição Armadilha É, Fih Nós vamos ter que ir na garra Porque tá sem Vamos ver Vai ser moleza, né? Isso a gente já sabe Tá, vou abrir um baú de 500 aqui Ver que aqui vem de bom Ó, o gatinho Tá aqui, ó Cadê? Deixa eu chegar aí Pera aí Vem, vem Precisa filmar Isso Ae Aperta o bicho E era o último E era o último Nossa Pega, gata, tudo Ah, veio pouco ouro nesse aqui Só isso Que dó É, Cesar Vambora então Vamos ativar isso aqui Fecha que Deus quiser Olha lá Do outro lado não tem nada não Eu subi aqui E não vi cura Tem armadilhas Que a gente pode utilizar Ah, tá Mas cura não vi ainda não E aqui Ah, aqui é onde a gente veio Aí foi por onde a gente veio Peguei o lancha-chamas Isso aqui com certeza é o final Oh, o que é? O que é? Vem pra cá que eu vou ativar Eu vou ativar as armadilhas, tudo em cima de vocês, eu vou ativar Eu também tenho fogo, quer ver? Toma ali, morre! Toma! Pronto, já exasiei a arma, caraca! Ah, o cara, deixa cair cura! Isso, alguns deles carregam a cura Tem que ficar esperto Seja o que for, tá na mão, mais chama E é um zumbi só, um só, um só bumbi pra fazer um estrago Ai, atira, atira Achei uma cura É aqui no segundo andar, ó Obrigado! Viu? Peguei, peguei Vou usar quando estiver quase morrendo Tá aí com você, porque eu não tô vendo mais nenhum Estão aqui, ó Dois, três Ih, um monte Duzentas múmias aqui, ó Duzentas múmias aqui, ó Carrega Prontos 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 Ó a armadilha, tá, tá nada Essa armadilha é mais faquinha Desespero Gostei muito dela não Vai nada Ih, essa múmias é embaçada Queima! Queima! Ela é cheia dos paranauê Eu usei o poder ai Se achar um baú Um negócio pode me Baú de que? Não, não, é Baú tem aqui Deixa ver se eu consigo curar você As almas aqui de novo Tira ela Deixa ver se da pra curar Não, não aparece nada Não, mas já 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 aparece uma Tinha que aparecer uma opção O mundo Chukura Mas não aparece Munição, munição Quase ficando sem Opa Engraçado Teve uma múmia ali que queimou Mas não morreu não Não Eu sei, elas ficam deitadas Alguns ficam no chão E ainda fica interagindo com a gente Pra apertar F É, mas o certo era ter morrido Ela fica azul O certo era ter passado dessa pra melhor E agora E agora? Munição, munição Ainda tem mais uma ainda Matei Duas, duas, aqui ó Ué, ainda tem mais gente É um monte Aí agora Agora foi Saúde Porra É o bicho É o bicho É o bicho É o bichão Queima animal Ai vou pro saco Queima animal Queima E vai pro saco sou eu Eu não vou não Porque eu sou muito foda Ó, tem uma dinamite aí perto Você acha que eu não percebi Não, não, mas eu mandei de proposta Tinha 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 Era o lugar De mandar ali Aí Foi Foi Tive aqui ó Não tem mais Aqui ó O cara aqui ó Ué Eu achei que eles caiam Quando a gente Não Completasse Agora acabou Ó Ó Eu sozinha fiz Vem cá Tem cura aqui ó Ah, nem tinha que pegar Acabou Rapaz Que matança foi essa Sinistro